É isso aí, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que tá chegando aqui eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas, você que tá no YouTube eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente tá chegando aqui com muitas informações do Mengão pra você, a gente vai começar aqui também reagindo essa coletiva do técnico Jorge Sampaoli, sabe por quê? Porque ele deixou claro que o Flamengo, na concepção dele, tá em evolução, né? Elogiou o jogo do Flamengo, explicou a questão do Arrascaeta no banco, né? Ele deixou claro, ele deixou claro que ele tá poupando. Ele fala que não foi questão física, mas ele tá poupando, ele entendeu que ele podia entrar nesse jogo com um time tal, né? E evitou de desgastar alguns jogadores, é óbvio que ele tá poupando, é óbvio que ele tá poupando, né? Pensando aí nos próximos confrontos do Flamengo e ele sabendo que o Arrascaeta tem tido uma dificuldade aí, né? A gente vai acompanhar aqui agora junto com vocês a coletiva, você que não acompanhou ontem à noite, vai tá acompanhando aqui com a gente, eu quero só lembrar você, cara, que o nosso grupo de dicas esportivas tá bombando, né? Ontem a gente arrebentou a boca do balão, né? Inclusive a gente tem um bônus muito top aí de até mil reais, cem por cento até mil reais na estação Bet, então aproveita o link que tá lá no nosso grupo de dicas esportivas e também aproveite aí o nosso grupo de sinais do Telegram que tá arrebentando, você não perde por esperar, é gratuito, cara, sensacional. E a gente também, né? Sabe que daqui a pouquinho tá abrindo a próxima rodada aí do 6 de 6 e você pode garantir até 250 mil reais. Olha só, se você acertar os 6 palpites do 6 de 6, você ganha 250 mil reais, acertando os 6 palpites certinhos, é gratuito o site, você ganha 250 mil, se você não acertar com um dos que mais acertou, de repente com 4, com 5, você ganha 10 mil reais, cara, é espetacular, teve seguidor nosso que ganhou, o Júlio acertou 4 resultados ontem aí, o Júlio Miguel Neto. Não sei se ele já ganhou, né? Porque tem também questão de cartões amarelos e tal, mas é espetacular. Bem, vamos aqui acompanhar então a coletiva do técnico Jorge Sampaoli e a gente continua com notícias do Mengão, inclusive o Gerson, né? Soltou os cachorros pra cima de um torcedor que tava xingando o torcedor também, né? Não foi na educação, xingou o Gerson, ele respondeu, né? E a gente vai falar sobre isso e foi o melhor em campo contra o... E quando chamaram ele de brincar, o negócio do De Bruyne, ele jogou bem também, parece que o Gerson, né? Quando o pessoal pega no calo do Gerson, né? Ele vai lá e joga a bola. Pressionaram, ele foi lá e jogou bola. Impressionante. De novo, agora o Gerson. A gente vai falar sobre isso, que partida do Gerson. Vamos acompanhar aqui agora então Jorge Sampaoli na coletiva de imprensa. A gente foi rápida, né? A coletiva, mas a gente vai acompanhar e fazer esse react aqui junto com vocês. Parabéns pela vitória, vitória importante pro Flamengo. Eu queria que você falasse um pouquinho da fase do Flamengo de construção. Teve mais a posse de bola hoje em relação ao jogo contra o Bragantino. Teve mais paciência pra trabalhar essa bola e conseguiu concretizar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do jogo de uma forma geral e também dessa construção, né? Com paciência. O Flamengo já, hoje, com a cara do Jogo de São Paulo é diferente um pouco do último jogo contra o Bragantino. Eu percebi que, taticamente, o Flamengo tava bem. O time do Santos perdido, sem vontade, né? Desorientado. Parecia o Flamengo no jogo contra o Red Bull Bragantino. E o Flamengo não tava aproveitando isso, né? Mas, taticamente, o time tava bem. Taticamente, o time tava bem. Concordo. Ele pensa que o jogo deveria ter terminado com uma maior diferença de gols pro Flamengo, né? O Flamengo é que não aproveitou, né, São Paulo? Principalmente no primeiro tempo, cara, tiveram momentos ali que o Santos, que inacreditavelmente o Santos chega ao gol, né? Em bobeira do Flamengo, Léo Pereira e até do Matheus Cunha dessa vez. Chega os gols aí em bobeira do Flamengo e era pro Flamengo tá ampliando, na verdade, não tá tomando gol. Ele falando que foi muito importante o time com a bola, né? Ele gostou. E ele não quer comparar com o jogo de quinta-feira, que esse jogo aí não dá pra analisar. Realmente, o jogo de quinta-feira não dá pra analisar. Foi algo assim, horrendo, algo inacreditável que o Flamengo fez naquele jogo. Até o São Paulo se mostrando assustado com o que viu na quinta-feira, né? Não dá pra gente entender aquele jogo. Esse jogo foi melhor, inclusive, no Grêmio. Mas, como falamos sempre, o time tem que encontrar uma identidade, tem que defender essa identidade e trabalharemos para que isso aconteça. Ele falando que o time tem que encontrar essa identidade, trabalhar essa identidade e continuar crescendo. São Paulo, boa noite. Mais um Rio de Janeiro e um Pan. Antes do Rasquete entrar, entrou no tempo da partida, ele está recebendo uma massagem na coxa do lado direito. Tem algum desgaste difícil para essa opção dele não ter começado a partida? Olha aí. Não, ele fala que não teve desgaste e ele elegeu um time para começar o jogo. A gente também tem jogo da Copa Libertadores semana que vem. A gente também tem jogo da Copa Libertadores semana que vem. Jogo importante, vale classificação. Então, ele fala que não, que não é questão física. Ao mesmo tempo, ele diz que ele elegeu o melhor time para jogar hoje, sabendo que tem o jogo da Libertadores. Então, ele poupou, deixou claro que poupou. Também não é nenhum absurdo, não. Tem jogo importante, beleza. Então, seguramente, seguramente vai haver trocas de cara ao futuro, tentando saber que mais de quem joga, a identidade do jogo tem que prevalecer por um nome. Hoje, jogou o Victor Lugo, que jogou muito bem, a minha critério. E depois, depois de outra jogada, também, que não viu o futebol. E o Flamengo vai necessitar disso. Gente que, através do seu futebol, seja melhor que o rival. Ele falando que ele gostou do que viu e tal. Inclusive, o Sampaoli, deixando claro que percebe uma evolução aí no Flamengo. Eu, sinceramente, não notei uma evolução. O time teve alguns momentos melhores, mas também nesse jogo de hoje me assustou. Pela fragilidade defensiva, pelo espaçamento dos jogadores. Mas vamos lá, vamos continuar. Aqui da FATV, o Flamengo hoje teve quase 70% de posse de bola. Alguns jogos, o Flamengo teve mais a bola sob seu comando. Segundo tempo, também teve um time muito próximo, jogo apoiado, aproximação. Inclusive, o gol do Eric saiu assim. O Flamengo já está encontrando essa identidade que você não fala aí. Hoje foi um grande avanço. Sim, 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 desde o jogo sim. Mais porque eu penso que depois de Max ou de Blagantino, a gente entendiu que muitas vezes tem que defender com o balão, temos que encontrar diferentes linhas de passe, mais precisão, mais protagonismo. Hoje foi um dos melhores jogos que eu tive com o balão. Desde como reconhecer o espaço que deixava, em este caso, o Santos. Ele deixou claro que o time evoluiu, que esse jogo de ontem foi o melhor jogo da equipe com a bola. Eu discordo. Teve aquele jogo com o Fluminense, com o Vasco, até o Grêmio mesmo. Ele diz que o Flamengo soube aproveitar melhor o espaço quando estava com a bola. Bem, eu discordo. Eu não achei o Flamengo jogando bem esse jogo, não. Eu acho que o Flamengo aproveitou e fez os gols. Mas o Santos é que estava muito fragilizado. E o Santos é terrível no jogo. E o Flamengo quase que não aproveita. Em outros partidos, rendimentos individuais generaram que o time ganasse ou não ganasse. Em este jogo, eu acho que o time ganhou como treinante. Boa noite, Jorge. Gabriel Orff, com o canal Papaiasso Rubio Negro. Jorge, o Flamengo agora tem um compromisso muito importante no meio da semana, contra o Alcas, que pode definir o rumo do time na Libertadores. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa vitória e mais confiante para cima da equipe do Alcas. E se você puder também falar um pouquinho sobre essa questão de jogar sem público, né? Onde você consegue escutar melhor os adversários, sabe que os adversários te escutam melhor, escutam seu time melhor. Como é que foi também essa questão de jogar sem público? Ah, o importante é o jogo de metade de semana para completar a clasificação da Copa Libertadores. Para nós é um jogo muito importante. E jogar sem público é muito ruim, na verdade. Porque a essência do futebol é outra coisa. É lamentável que o que acontece é que alguns times já do Brasil estão jogando sem público por esse controle de sua própria gente. Então, será que no futuro isso não existe mais? Porque o futebol é outra coisa. Aí ele deixando claro que gosta muito de jogar com torcida, que isso não aconteça mais no futuro. Que é inadmissível ter clubes tendo que jogar sem público. Isso já aconteceu na pandemia. A gente não gosta nem de lembrar disso. Ele deixando claro que também não gosta. E com relação ao jogo contra o Alcas, ele falando que é muito importante, sim, para definir essa classificação na Copa Libertadores. Boa noite, senhor Paulo. Linho com a liberdade, resenha de Campinas. O Flamengo é um time muito letal ali na frente. Um time que marca muitos gols. Mas, ao mesmo tempo, ainda sofre muito ali atrás. Ainda sofre muitos gols. Tem 17 gols sofridos no Campeonato Brasileiro. Seis gols sofridos nos últimos dois jogos. O que falta para o Flamengo ser um time equilibrado defensivamente e ofensivamente? Ah, eu penso que... Eu falei sobre isso, né? Ele falou que foi uma partida boa com a bola e tal. Aí, sem a bola. Sem a bola. Mas, eu não achei tão bom assim com a bola. E sem a bola, defensivamente também, muito mal. Um time equilibrado é aquele que, quando tem tanto dominio como hostilito hoje, marque a diferença que existe. Não completamos no primeiro tempo muitas acções favoráveis. E o time equilibrado é uma transição completa. Uma só atitude completa. Mais, o segundo jogo que nos convierte em gol de protagão de liga também. E esse aspecto, o havíamos melhorado, agora voltou a renascer. Mas, isso é futebol. Temos que seguir trabalhando. Sabendo também as dificuldades que temos. Ou seja, nós somos um equipe que ainda não termina de definir. Então, trabalhar para que, no momento ruim de hoje ou quando um só não consegue o domínio, tenha fortaleza para evitar esse tipo de gols. que fazem outra vez, tentar generar superioridade para o marcador. Mas, ainda, o time teve muitas acções para ganhar amplamente. E, rapaz, eu concordo. O Flamengo tem que melhorar algumas coisas aí, mas podia abaixar um pouquinho aquelas propagandas ali que estão ficando na frente da cara dele, né? Dá para abaixar um pouquinho o acrílico ali, né? Podia melhorar isso aí. Bem, a gente... Vou colocar aqui o banner, né? Também. Para a galera acessar os nossos grupos aí. Acessar o 616 também. E a gente vai aqui agora falar sobre outras notícias aí. A gente acompanhou aí a coletiva do técnico Jorge Sampaoli. Vamos partir aqui agora para as notícias do Mengão. Bem, então... A gente teve aí o Gerson, né? Alguns torcedores do Flamengo não gostaram muito da atitude dele quando o time chegou em Santos, né? Teve ali uma mini treta, né? Uma discussão. O torcedor xingando o Gerson, né? Falando, tá com muita marra, vamos jogar bola, né? E aí o Gerson virou para o pessoal da Flá TV e falou assim, filme ele aqui, ele tá querendo aparecer. O torcedor começou, então, a xingar. Nada demais. Nada demais, né? O Gerson até... Acho que o Gerson até foi educado. Falou, filme ele aqui, ele quer aparecer. Não xingou de volta. Acontece que, assim como quando aconteceu no aeroporto e depois o Flamengo jogou bem, o Gerson, nessa partida, voou, voou. E a gente sabe que tem jogadores que funcionam diferente na base da pressão. Para vocês terem uma ideia, ele teve um hat-trick de assistências. Chegou aí a nove passes para o gol em 2023. E, cara, apenas o segundo jogador desde 2020 a fazer isso no brasileiro. Um hat-trick de assistências. O Gerson realmente tá impressionante. Tá jogando muito. Vamos esquecer aquele jogo lá, do Red Bull Bragantino, com relação a todos os jogadores. O Gerson ali ao lado do Pulgar. Quando o Pulgar tá jogando ali e tem ou o Thiago Maia ou o Vitor Hugo, o Gerson arrebenta. O Gerson foi o melhor jogador em campo ontem. A torcida do Flamengo reclamou do Gabi, reclamou do Léo Pereira e tal. Mas o Gerson foi o melhor jogador em campo. O Arrasco entrou bem. O Bruno Henrique entrou muito bem também. Agora, é engraçado que quando falaram do negócio lá do De Bruyne, o torcedor lá, o Ruanzinho, falaram no aeroporto, depois o Gerson começou a arrebentar. Às vezes funciona assim. Bota aquela pressão e o jogador vai mostrar serviço. A gente tem aí, cara, hoje, o goleiro Augustin Rossi chegando novamente no Rio. Ele tinha chegado, tinha feito tudo que tinha pra fazer. Voltou pra Buenos Aires e agora tá retornando no Galeão. Tá chegando hoje. E o meio atacante, Luiz Araújo, tem previsão de chegada pra terça-feira, pra amanhã. Então, os dois jogadores aí chegando já pra começarem a se preparar pra daqui a pouco. Tá chegando o final do mês, né? A gente tá no dia 26. E a partir do dia 3 eles já podem atuar. Já vão começar aí a se preparar no Mengão. E a gente sabe que é uma situação aí normal essa chegada. Agora, a nova chegada do Rossi. E a chegada no Rio de Janeiro do Luiz Araújo. O Everton Ribeiro também falou após o jogo. Falou o seguinte. A gente precisava dessa resposta. Foi um jogo fora de casa, onde estamos com dificuldades no campeonato, de vencer e fazer bons jogos. Hoje o Sampaoli cobrou e a gente deu a resposta. Conseguimos a vitória. Fico feliz de poder fazer o gol. De cabeça ainda. Fico sempre brincando que é meu forte. E hoje deu certo. Poder ajudar a equipe é sempre bom. Agora é seguir forte e diminuir os erros. Pois estamos errando muito durante os jogos. Até que enfim. Aí sim. Então temos que diminuir pra termos uma constância maior e mais facilidade nos jogos. Acho que temos um elenco pra poder estar no seu melhor em todas as frentes. Nosso objetivo é brigar por todos os campeonatos em que estamos. Temos que ser mais constantes e estar evoluindo. Temos que ser... Cara, é isso. Tem que ser mais constante. Tem que evoluir. Não tem jeito. Sampaoli está procurando isso. Ele está sempre tentando achar os 11 melhores pra cada jogo. Precisamos estar focados pra não passar a impressão da última partida. Então sabendo aí que foram muito mal na última partida. Eu acho importante aí a gente poder falar... Ver que os jogadores realmente sabem que... Eu acho importante. Eles sabem que não foram bem. Olha só. O Cebolinha também falou que o time tinha que ser mais incisivo na frente. Arriscar um pouco mais. Então é isso, cara. O Flamengo precisa se acertar um pouco, né, cara. Tem ainda algumas coisas que incomodam. Às vezes tem horas que parece que o time dá um apagão. Toma uns gols bobos. Então o Flamengo precisa... A gente precisa ver o Flamengo amarrando... No caso, o Flamengo arrumando a casa. O Flamengo tem que amarrar também, né, essas arestas aí. Resolver o que tem pra resolver. O Flamengo tem que melhorar. O Flamengo tem um elenco pra ganhar título importante. Tem que ganhar título importante. E acreditar aí que vai aproveitar os jogos de seis pontos. O jogo contra o Botafogo, por exemplo. Tem que ganhar o próximo jogo contra o Botafogo. Você tira uma diferença aí já, né. Tem que ganhar do Palmeiras que tá chegando. O jogo contra o Palmeiras. Já passamos eles, mas tem que ganhar eles. Ganhou do Grêmio, mas aí deixou o Grêmio passar de novo. Mas se mantiver aí a pegada, passa eles de novo. É isso. Tá? Passar pra vocês aqui... Que o... Essa questão aí, cara, do Flamengo, né. Do pet de campeão brasileiro. Brasileiro, que foi utilizado o pet campeão brasileiro do Palmeiras em 2022. Ao invés da Copa do Brasil em 2022. Cara, desatenção. Eu acho que estão supervalorizando, fazendo matérias. Supervalorizando esse erro como se fosse algo assim surreal. Não tem jeito. Aconteceu. Eu acho que só acontece com quem ganha título. A verdade é essa. Só acontece com quem ganha título. O erro do pet só acontece com quem ganha título. Aconteceu agora. Poderia ter acontecido com o Palmeiras se eles ganhassem mais de um título. O Flamengo ganhou dois. Ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. E o Palmeiras ganhou o Brasileiro. Aconteceu. Trocou. Agora, porra, tudo que acontece com o Flamengo é esse estardalhaço. Né? Aí, a matéria aqui falando que torcedores pensando que estavam malucos. O pet está errado. É, acontece. Acontece. Mas, cara, é aquela coisa. Né? É óbvio que tudo quando é para ser com o Flamengo toma uma proporção maior. Né? E a gente sabe que a cornetada vai ser muito maior quando acontece com o Flamengo. Aí, o pessoal, óbvio, né? Zoando. Porque o Everton Ribeiro, jogador do Flamengo, depois do jogo, foram dar entrevista de casaco para cobrir o pet. Né? Tiveram que colocar o casaco para esconder. O Flamengo tem erro grosseiro na camisa e a situação vira meme na web. Rapaz, eu não achei nada demais. É um erro. Beleza. É um erro. Tranquilo. O Flamengo é o jogo. É o que importa. Né? É, agora, né? Erro de algum funcionário. Vacilaram. Tranquilo. Agora, aí, o pessoal rindo, né? Que, pô... É... Alguns comentários aí. É isso. Outro erro básico. Por isso digo que tem muita coisa errada. Onde é que está a diretoria? É... Jogadores do Flamengo. É Eduardo Acomendante. Jogadores do Flamengo dando entrevista de casaco com o do pet errado. É... Flamengo escondendo a camisa com o pet errado. Que várzea. A pessoa está zoando. Né? Até usando a palavra do... A frase do Gabigol, né? Que várzea. Mas é isso. Né? O... Apesar da polêmica do pet, a matéria mesmo fala que o Flamengo conquistou os três pontos e pulou para a terceira colocação com 22 pontos conquistados. Né? Agora o Flamengo encara o Fortaleza no sábado pelo Brasileirão. Tem Libertadores meio de semana. É... 18h30 em casa. E antes tem o jogo contra o Alcas que eu estava falando. Mas é isso. Os jogadores tiveram que colocar o casaco. E óbvio que o pessoal ia... Ia sacanear. Ia zoar. Né? Então... A gente também... Trazendo aqui os torcedores que comentaram, né? E criticaram muito o Gabigol. Né? Gabigol tirando o pé de dividida me deixa muito pê. O atleta... Gabigol prefiriu não comparecer ao jogo e respeito ao seu antigo time. Não, cara. Olha só. Parece que o Gabigol comeu uma feijoada com uma panelada antes desse jogo. Só pode. O bicho não faz nada. É. O Gabigol muito mal pro jogo. Muito mal. É... O pessoal dizendo que o Gabigol hoje está jogando pelo Santos. Torcedores revoltados aí com a partida do Gabigol. Né? Reclamaram muito. Mas a... A realidade é que... Né? O Flamengo já tem... Cara, tem... Tem algo... Tem sido assim. Tem sido a tônica, né? Uns vão bem, outros vão mal. Mas o time inteiro jogar bem tem sido poucos jogos. E pra gente fechar aqui, o Rodrigo Muniz pode estar voltando aí ao futebol brasileiro. Mas não pra jogar pelo Flamengo. Olha só. O Jorge Nicola trouxe que o centroavante aí de 22 anos, que se destacou no Flamengo e acabou indo lá pra Inglaterra. Pode ter o destino, como destino aí, o Atlético Mineiro. Tá? Então, é... Tá sendo cogitado aí no Atlético Mineiro. O Rodrigo Muniz, o centroavante raiz. Né? Ele que... É... Começou no Flamengo. Né? E o Nicola ainda frisou que o Furran na Inglaterra descarta emprestar o atacante pra clube brasileiro e pede 10 milhões de euros. 52 milhões de reais na cotação atual pra vendê-lo. Então, cara... É... O Galo cogita fazer uma proposta por Muniz e entrar na disputa com o Grêmio por sua contratação. Mas os caras não vão emprestar. O Galo quer emprestar no jogador que os caras não vão emprestar. Vai tomar porta na cara. Atlético toma outra porta na cara com o jogador cria do Flamengo. Agora toma porta na cara. Primeiro porta na cara com relação ao Alan, né? Alan deu a porta na cara do Atlético e veio pro Flamengo. Agora toma outra porta na cara com o Rodrigo Muniz cria do Flamengo. A negociação com o Furran, o Flamengo assegurou o direito de 25% em uma negociação de venda futura e pode lucrar em uma possível transferência do atacante de 22 anos. O Rodrigo Muniz atuou 17 partidas pelo Middlesbrough, né? Da segunda divisão da Inglaterra e os números foram decepcionantes. Apenas dois gols marcados, tá? Mas ele tem interesse aí do Grêmio e do Atlético Mineiro. Convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que tá no YouTube, convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações, Rubro Negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço. Fui!